você está indo para o litoral no final de semana e não quer passar trabalho na cozinha mas fazer bonito na mesa tem que passar na cirilando a cirilando tem todos os congelados daquelas delícias que a gente come lá como a casquinha de siri bolinho de peixe bolinho de siri enfim tem tanta coisa boa que a gente faz bonito na cozinha e não passa o menor trabalho vai lá se abastece para o final de semana e serve aquela comidinha com gosto de praia sem trabalho nenhum e para você que fica na cidade não tem lugar melhor do que ir na cirilando comer ao ar livre também tem espaço fechado mas lá a gente come aquelas delícias com gostinho de férias a cirilando também atende por delivery em qualquer ponto da nossa cidade e lá você pode fazer também o seu evento um evento para até 30 pessoas exclusivo dos seus convidados então tá esperando o que para experimentar aquelas delícias depois me diz o que que achou a cirilando ó é maravilhosa e eu sou fã número um a cirilando fica na anita garibaldi esquina com a freire alemão